As pessoas que ainda veem, as crianças A gente tem que arrumar um jeito, a gente vai pra esse lugar melhor Para os nossos filhos, para os filhos, nossos filhos Não se veem É de haver lugar, querido, seu coração De a paz, e mais que uma lembrança Se a luz, ela traz, já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Se mudar, chegar o tempo De jogar o branco, meus homens Se fazem tremor Estrela Só o amor O que já se fez A força da paz Juntam todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama na vida E fazer a terra inteira feliz Se você é capaz De soltar a sua voz Comece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com a minha esperança Deixe que esse canto Lave o produto Do mundo Pra trazer perdão Dividir o pão Sou o amor O mundo que já se fez E a força da paz Juntam todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz